Boa tarde ao Marques, aqui fazendo um vídeo da Ceramic Speed, produtos de alta performance. Para quem não conhece a marca, é uma marca estrangeira, europeia, que faz produtos à base de cerâmica. Então nós temos aqui todo um conjunto montado nessa simulação de bicicleta. Nós temos o movimento central, nós temos a corrente UFO, nós temos o queijo de carbono, juntamente com as roldanas. E embaixo as malas, que você pode optar para mostrar para vocês. Então de início eu vou mostrar aqui o movimento central, que está aqui devidamente montado, como você pode ver. E o legal do movimento central é justamente isso aqui, uma movimentação bem efetiva. Nós temos a corrente UFO, vocês devem estar visualizando. Ela tem essa mancha aqui na corrente, porque isso daqui seria a cera. Então essa cera, em condições normais, ela vai durar até 600 km de durabilidade do produto, da proteção contra desgaste. Passado o tempo, ela, você vai poder fazer a manutenção normal, como qualquer corrente. Porém, utilizando lubrificantes de cera. Pode ser squirt, que é a recomendação da Ceramic Speed, ou outros modelos. Na, o queijo de roldanas, traseiro, como você está vendo aqui, ele é um queijo de carbono, na estrutura de carbono, e os cogs maiores aqui, no caso. Produto de alta performance, focado em potência. E aqui embaixo, você tem as peças menores. Nós temos o movimento central, o Ceramic Speed, comparado ao movimento central Shimano, de mesmo padrão. E as roldanas para câmbios Shimano e SRAM. E aqui, os outros formatos de movimento central, os rolamentos, no caso. Todos esses produtos são vendidos aqui na Max Bike, podem ser solicitados. Produtos com alta performance garantida. E o foco da Ceramic Speed, para quem não conhece a empresa, é ganho de potência. Ou seja, o consumidor que está buscando um ganho de potência, para reduzir gasto energético, essa é a grande vantagem. Então, ela vai ter todo o conjunto pronto, e ainda você pode fazer o upgrade de rodas. Ou seja, você pode colocar o rolamento na sua roda, que tem a compatibilidade com o sistema, para melhorar mais ainda a performance. Produto sobre pedido aqui na Ceramic Speed, com a garantia de eficiência e qualidade renomada. Max Bike SP, a sua Light Shop na internet.